Mesmo diante da pandemia, as pessoas estão gastando mais do que estão recebendo no comércio aqui de Três Lagoas, viu? O índice de dívidas geradas no comércio de Três Lagoas tem se mostrado alto, de acordo com dados da Associação Comercial, mesmo diante da pandemia que já dura cerca de um ano e meio. Segundo dados da Associação Comercial de Três Lagoas, mais de 5.200 pessoas tiveram seu nome inscritos no SCPC em 2019. Este número caiu em 2020, chegando a mais de 2.700 pessoas. Porém, até maio de 2021, o número de endividamento chegou a 1.100 pessoas com nome inscritos no SCPC, uma dívida que ultrapassa mais de um milhão de reais. Em 2021, foi gerado mais de 1.800.000 reais em dívida. O ano de 2019, foi gerado mais de 5.900.000 reais de dívidas no comércio. E em 2020, foi gerado mais de 14.400.000 reais. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo para ser educado financeiramente é diagnosticar as contas. É necessário, sim, você ou fazer anotações num caderninho, numa caderneta, numa planilha de computador, ou mesmo hoje tem vários aplicativos que a gente pode colocar ele no celular e está anotando onde gastamos o dinheiro. Por que anotar onde gastamos o dinheiro? Porque é dali que a gente vai conseguir observar onde a gente pode poupar. Então, esse é o primeiro passo, diagnosticar o quanto ganha e o quanto gasta. O segundo passo, e é um passo importante também, é saber, eu vou poupar para quê? Porque quando a gente sabe qual que é o objetivo da nossa poupança, qual que é o objetivo da gente estar abrindo mão de pequenos prazeres da vida, a gente consegue poupar mais, a gente fica mais motivado. Ele complementa explicando como a pessoa endividada pode proceder para mudar o cenário. Agora, um ponto importante para quem já está endividado é conhecer essa dívida, saber quanto está pagando de juros. A partir do momento que conhece a dívida, ele vai procurar no mercado se ele pode trocar essa dívida por uma dívida menor. Vou dar um exemplo. Se você está endividado com o cartão de crédito, tem várias modalidades de empréstimo que são menores os juros do que os juros pagos no cartão de crédito. Aí você troca. Você quita o cartão de crédito e assume uma dívida mais barata. Então, essa é uma forma importante. A outra forma importante, quando já está endividado, é tentar negociar essa dívida. Ir ao credor e ver o que pode ser feito para quitar essa dívida, para pagar essa dívida. Então, o diálogo, gente, também é muito importante entre credor e devedor. Então, estou devendo, eu vou lá negociar, vou lá conversar, vou lá dialogar com o credor, ver o que pode ser feito para quitar essa dívida.